Você fica jovem, e eu olho neles a cada segundo mesmo quando os olhos estão fechados. Não tem ideia de como aconteceu. Por que ela está aqui? Não está atraindo ninguém por tentar ter uma vida melhor. Todos precisam seguir em frente. Até você. Do you know that woman? I do. When did you not see her? She was walking away with my baby. 30 anos atrás, a convent stole our children. Hundreds of them. We couldn't possibly fathom that such evil could exist in this country. Miss Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful. One Two! One Two! One Two! One Two! One Two! Essa mulher não caminhava como a novia de ninguém. Pois... Como caminhava. Como a jefa. A CIDADE NO BRASIL